Olá, bem-vindos ao canal! E este é mais um vídeo tutorial de flauta doce. Quero assistir a todos os vídeos desta playlist? Clique nesse card e desfrute! Hoje vamos aprender uma linda canção, Joy to the World. Para esta canção, vamos utilizar todas as notas naturais da escala de Dó maior. Como a minha flauta é barroca, eu vou fazer Dó, Ré, Mi, Fá de forquilha, Sol, Lá, Si, Dó. Se a sua flauta é germânica, a única diferença está aqui, no Fá, que você vai tampar somente um buraquinho. Barroca, germânica, o Fá. Mais devagar. Mais devagar. ? ? Amém. Esta é uma linda canção para a apresentação de fim de ano, com seu coral de flauta doce. Inscreva-se no canal e dê o seu like. Nos vemos no próximo vídeo tutorial.